O time da casa tem que mostrar porque está no campeonato, tem que chegar em final, Valdinei, já mostrou isso, já teve a primeira chegada no gol do Juliano. E olha o Caroço pra tentar no primeiro, faz a defesa o goleiro Vinícius. Cedônia, 0x0 o placar permanece, duas boas chegadas vão de cada lado, hein. Obrigado a você conosco, vem com a gente participando, olha ali o gol, o Caroço! Gol! Equipe da casa, está atrás do placar, mas vai chegando o Militão, tenta o passe, recupera o Reina, tentou o drible no lugar errado, olha o Militão pra fazer um golaço, linda a defesa do Julio Anderson. Sobrança de lateral, descanteio da equipe de Macedônia, Militão fez a parede, tentou o giro, limpou, bem na bola, o Reina vai sobrando agora pro Silvão, puxou pra canhota, bateu pro gol, linda a defesa do goleiro, Vinícius. Não é um não, viu coração? É, o coração goleiro aí, saudades aí de você, tá em quadra, e olha o Catatau, bateu pro gol, o Julio Anderson! O Niker mandou pra fora, reposição do Julio Anderson, camisa 5, é o Marcinho, já passou o Reina, ainda o Marcinho, fez bem o drible, com a canhota bateu pro gol, a bola não entra, é escanteio! Devolução do Vinícius, forte demais, reposição de bola. Olha o chute pro gol, Reina! Gol! Bateu pro gol, foi travado, sobra com o Regim. Foi na bola, limpo na bola, o camisa 5, o Marcinho jogando também, que é uma barbaridade, hein, Marcinho? E Silvão, olha o chute, a bola vai na trave do Gabiru, paridade. Dieguinho, com o Ere, olha o Regim, bateu pro gol, Julio Anderson caiu! Caroço, com o Reina, sai da errada, Linniker, tentou o drible, tirou a marcação, bola vai na trave e não entra! Linniker, Dieguinho, olha o cruzamento! Catatau! E aí, gasta aquele tempinho, o goleiro, quem tá no gol agora é o Alex, tá com a mais equipe de Macedônia pra fazer! Linniker! Gol! Seu quarto jogador, melhor, o quinto jogador, né? Olha o Reina, bateu pro gol, foi travado no rebote! Gol! Portanto, pra acabar. Já vou deixar bem claro aqui, meu voto craque da partida é o Reina. É o Reina, também vou de Reina. Vai tentando a jogada, a equipe de Volta por Anga se segura pra tentar fazer mais um pra matar o jogo! Linda defesa do goleiro Dieguinho!